Vamos lá pessoal, novamente tratando das galinhas, o boiadeiro, de Laranjal Paulista. Laranjal Paulista ele mora, não anda na minha cidade. Olha aí pessoal, escutou o barulho? Lá vai o fazendeiro. Olha que coisa mais linda aqui pessoal. E vamos lá da minha. E esse quer ir para a panela irmão. Não chegou a hora irmão? Ô menino. Dá quanto quilos aí irmão? Esse aqui? É. Eu fui para a besteira para o irmão. Isso aqui dá uns 30 quilos. 30 quilos irmão? Deixa eu ver aqui irmão. Olha. Está pesado tá? Nossa irmão, 30 quilos. 30 quilos. Fora lá irmão. Olha aqui pessoal, 30 quilos. E esse irmão, ele não menta. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho irmão. Eu não gosto de mentir muito. É, não é bom mentir né irmão? Olha que coisa bonita. Olha aí ó. Aqui depois não escolheu o que a gente quer levar aí. Olha aqui pessoal. Olha aí ó. Olha aqui aí. Olha aqui. Olha bonitinho mesmo a surequinha. Olha uma surinha, olha aqui. Vem no pé irmão. Olha aqui pessoal. Vamos catar. Vamos catar essa pescoça pelada pra nós. Uhul. Olha aí. Coisa linda. Olha aí ó. É dessa. É só vitória. Olha o tratador aí ó. Coisa mais rica. Olha a papinha. Olha a azuleguinha ali ó. Azuleguinha lá. Azuleguinha é coisa mais bonita. Olha a alcança. Olha a alcança do 15 quilos lá. Olha aqui. Vamos ver o 15 quilos peso lá. Falando que quer comer. Olha aí pessoal. Vou mostrar pra vocês lá no vídeo lá em casa. Eu peguei e eu fiz. Troquei com ele. Né. Esses três aqui ele é meu. Se você já conhece. Eu peguei um lá e troquei com ele. Vou mostrar pra vocês lá em casa. O que eu levei. Olha que coisa linda. Coisa boa. É isso aí pessoal. Vamos mostrar coisas lindas pra vocês. Mas é isso aí pessoal. Aqueles que gostaram. Deixem seu joinha. Se inscreve. Lá no meu canal. Compartilha com seus amigos. E dá uma força pra nós lá. Vamos lá pessoal. Deus abençoe a todos vocês.